Sou comedor de rapadura desde mimimi E o doce dessa vida eu encontrei sozinho Nem o pé de amacura vai me derrubar É o sabor gostoso de quem sabe amar Sou comedor de rapadura desde mimimi E o doce dessa vida eu encontrei sozinho Nem o pé de amacura vai me derrubar É o sabor gostoso de quem sabe amar Eu já fiz em terra de penambucano Maracatu e copo para me balançar Em casa de farinha, rala e macaxeira E no meio de uma feira eu só fiz cantar o lar Tem quem diga que a vida é dura Feito canaí que não dá tempo nem de assobiar Mas aprendi na vida que a vida é doce Herança que eu trouxe lá do Ceará Sou comedor de rapadura desde mimimi E o doce dessa vida eu encontrei sozinho Nem o pé de amacura vai me derrubar É o sabor gostoso de quem sabe amar 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 É o sabor gostoso de quem sabe amar